Timorã e Irlanda participam ao evento Irlanda-Confederação Cup na região rua ou na região rua. A presença de Timorã e Irlanda participam ao evento Irlanda-Confederação Cup na região rua. A presença de Timorã e Irlanda participam ao evento Irlanda-Confederação Cup na região rua. A presença de Timorã e Irlanda-Confederação Cup na região rua. A presença de Timorã e Irlanda-Confederação Cup na região rua. A presença de Timorã e Irlanda-Confederação Cup na região rua. A presença de Timorã e Irlanda-Confederação Cup na região rua. A presença de Timorã e Irlanda-Confederação Cup na região rua. A presença de Timorã e Irlanda-Confederação Cup na região rua. Irlanda-Confederação Cup na região rua. A presença de Timorã e Irlanda-Confederação Cup na região rua. A presença de Timorã e Irlanda-Confederação Cup na região rua. A presença de Timorã e Irlanda-Confederação Cup na região rua. A presença de Timorã e Irlanda-Confederação Cup na região rua. A presença de Timorã e Irlanda-Confederação Cup na região rua.